Fala você que acompanha o canal Riff, tudo bom? Hoje vamos jogar um desafio que foi muito pedido por vocês e eu que não sou bobo nem nada, não participaria. Mas chamei pessoas gabaritadas para participar. De um lado, o Marfelo, que já ganhou um desafio de um segundo aqui nesse canal. Empate técnico, empate técnico. O Sobrio ganhou 10, ganhei 15. Humilde, humilde. Humilde. Mas assim, um desafio muito interessante, mandou muito bem no Fault Boy. E do outro lado, ela já participou do desafio de um segundo. Da Nail, que era emo, festa que ela é DJ. A Elisa vai participar aqui, Taylor Swift. E você, gosta de Taylor Swift? Coloca aqui nos comentários se você tancaria esse desafio. Se inscreveu no canal, deixou o like. Bora lá, bom jogo para vocês, que vença o melhor. Eu vou ficar ali de DJ. Vamos lá. Invisible String? Give me no compasses, give me no signs. How is this? He drives coffee, and... Fears and your ghosts. One step... Na na... Qual é essa música? Eu não sei sobre você, mas eu estou sentindo 22. Tudo vai ser na praia. Essa é mais decente. Isso é meio do mundo, cara. Eu sei qual é essa. Isso é Midnight. É Yuri on your own, kid. Obrigado pelo meu primeiro ponto. É... Caralho. Meu Deus, shake it off. Shake it off, pelo amor de Deus. Crew Summer, o maior hit que nunca aconteceu da Taylor Swift. Maior hit que nunca aconteceu da Taylor Swift. Ficamos com o que? Deja vu da Olivia Rodrigo. É. É o que tivemos. Essa música ia ser lançada, mas veio a pandemia e o álbum meio que... Caiu de ciclo. É delicado. É delicado. É delicado. É muito bom. Muito bom. É muito bom. É muito bom. Qual o nome dessa música? É da sua jurisdição, essa aí. Isso é Evermore, com certeza. Caraca, eu não sei o nome dessa música. Eu sei a música, mas não sei o nome dessa música. Qual o nome dessa música? Não sei o nome dessa música, mas não sei o nome dessa música. Eu prometo que você nunca vai encontrar um... Me? Oh, Pete, Brandanieri. É só o que derrota. Isso é eu tentando. Christmas Tree Farm? Oscar. Eu tirei essa oportunidade de você, né? Você queria acertar essa, né? Não, mas eu ia precisar demais. Eu tenho que esperar... Mas essa... Então, é porque essa que eu falei, eu nunca tinha ouvido. Aí eu vi ela treinando para o desafio de um segundo e ela tem um começo muito bizarro. Aí eu vi o começo bizarro e falei, acho que é aquela. Essa é Lavender Hayes. Essa é Taylor Swift maconheira. Essa é a faixa de abertura do Midnight. Péssima escolha de single. Essa é ela saindo para o mundo. Nice to meet you, where you've been, I could... Blank space. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Sacada dessa. Happiness. Sétima track do Evermore, minha música favorita da Taylor Swift, recomendo. There'll be happiness after you. But there was happiness. No. No, no, no. It's a Miss Americana and the Heartbreak Prince, the lover. Love story. Love story. Love story. Move story. Take me out and take me home. Cause baby now... Cause baby now... É, por favor, é, por favor. Essa é mesmo, essa é mesmo. Era pra um cantor bem famoso. Não, é style, né? É. É porque, cara... É style. Eu odeio que você contasse que tem que cantar música inteira pra chegar na... Normal, normal. Não sei, você correu pra apertar? Você também correu pra apertar. Eu fui em reflexo pra você, eu vi que tava indo no tempo pra apertar mais rápido. É porque eu acho que é uma, mas se eu errar, vai ficar muito feio. Eu posso tirar uma apertada? Não. Aí você fala. Se você acertar, você ganha. Se você errar, a gente continua. É porque eu quero falar que é out well, mas se eu errar out well, eu tô muito fudida. Mas é essa. É a outra. É a outra. É a outra. I knew you were trouble. I knew you were trouble when you walked in. I'm feeling sick. Solta a capa. Ah! Ah! We are never getting back together. Like, ever. Ela é a maior compositora do século, gente. Não tô de pena, não tô de sacanagem. Nossa. Look what you made me do? É isso. Match point. Eu hesitei. Marca o ponto. Você ganhou um. Só porque eu falei que o treinamento não tinha adiantado. Mas é a única que eu aprendi a reconhecer no treinamento. Eu vi a nota. Eu vim aqui, eu parei. Porque eu hesitei. É isso. Muito obrigado. Eu tomei uma surra dessa vez. Metade dos meus pontos foi ela que me deu. A gente reconheceu muito mais o trelo-swift. Eu só sou rápida e erro muito. Cara, falando sério agora, eu tô me sentindo meio... Eu não sei se eu realmente entendo de trelo-swift. Eu só aperto o botão rápido, porque eu errei pra cacete. Mas acertou vários. Você acertou pelo menos 15. É isso, galera. Muito obrigado. Quem assistiu até aqui viu a gente se degladiando, chorando. Muito obrigada. Marcara, claramente, melhor nisso do que eu. Mas se inscreve nas redes do Riff, aqui no YouTube. As outras redes estão todas na descrição. Então, obrigada por assistir, pessoal. Segue a Elita nas redes sociais. Segue o Marcelo nas redes sociais. Segue o Queraemo nas redes sociais. Segue o Queraemo nas redes sociais, por favor. E segue o Quartemo também. Valeu, galera. Boaemo Nós Gov Agora a chuva. Boa nova. Boa schemas. Boa existenta. Boa noite.